O nível do rio Taquari chegou a 22 metros e 60, a informação passada agora há pouquinho pela Defesa Civil aqui de Lajeado, que está monitorando a elevação da água. E olha só essa informação, a Defesa Civil trabalha com a possibilidade do rio chegar a 29 metros. Isso quer dizer o quê? Que há a possibilidade de uma nova inundação, sim, aqui no Vale do Taquari, falando principalmente aqui de Lajeado, porque esses 29 metros igualam a tempestade e o nível que chegou ao rio em setembro do ano passado. Vocês devem lembrar, quando passou um ciclone aqui na região e o rio atingiu esses 29 metros. Então, a preocupação é muito grande agora. Eu falava agora com a Defesa Civil, eles estão em alerta máximo justamente porque o rio não para de subir. Se você for fazer os cálculos aí, em menos de, pouco mais de uma hora, foram quase, mais de um metro que subiu. Então, está subindo rápido.